Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Gente, se tiver barulho é que meu ventilador está aqui, porque eu não tô suportando esse calor, tá bom? Mas vamos focar no que interessa. Eu vou mostrar um penteado pra vocês, mais chiquetoso, né? Porque tá muito calor aqui, e às vezes tem uma festa, alguma coisa pra ir, e cabelo solto cai super bem. Mas, ai gente, não dá. De verdade não dá. E se você é cacheado assim como eu, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu vou pegar grampo, e eu tenho esse negocinho aqui que vai nos auxiliar, ó, é um pentezinho. Mas se você não tiver, ele tem crise, tá? Não necessariamente precisa ter. Vou usar porque eu tenho, e se eu tenho, eu tenho que usar, né? Mas não precisa, certo? Bom, gente, eu vou usar esse daqui mesmo. O ideal é que seja preto, mas depende muito da cor do seu cabelo. Meu cabelo é marrom, né? Então pode ser que fique melhor do que o preto. Ó, gente, tô me sentindo no comercial da Salon Line. Me chama Salon Line Fizão Comercial. Ó, o que que nós vamos fazer? O meu cabelo, ele é chanel atrás, e aqui mais comprido, né? É um chanel de bico, chanel atrás é ótimo. Ele é mais curto atrás, e na frente ele vem assim, por ser um chanel de bico. Ponto. O que que nós vamos fazer? Prender esse cabelo. Ah, ele é mais curto atrás, não dá pra prender tudo. O meu também não dá, linda. Nós vamos resolver isso. Deixa essa mecha da frente, ó, tá vendo essa mecha chona aqui da frente? Tipo franja, você vai deixar ela livre, tá? Você vai prender o seu cabelo assim, ó. O máximo que você pode, se aqui atrás o seu for mais curto. Junta só o que você consegue. E dá uma volta só, tá vendo? É só pra gente ter uma visão melhor. Tá vendo que essa franja ficou lateral assim? Lógico que não vai ficar assim, né? Ó, meus cachinhos estão todos definidos ainda, gente. Nós vamos pegar. E nós vamos fazer um torcidinho lateral. Ó, é muito simples, é muito rápido. Se você quiser molhar, eu trouxe até um sprayzinho aqui, ó, esse daqui. Que me auxilia às vezes. Mas se você não quiser, não precisa. É só pra deixar os fios mais alinhados. É, se você quiser pegar uma gelatina, alguma coisa, também é bom. Tá? Aqui eu tô fazendo um exemplo pra vocês. Mas aí vai de cada pessoa. Eu quero fazer no cabelo seco, porque eu quero fazer outros penteados pra vocês. Né? Então, ó, torce. Ai, como assim, ó. Pega daqui. E torce. Vai passando a mão assim, pra que não fique aquele fiozinho. Todo coisado pra cima. Entendeu? Então, ó, vocês vão fazer assim. Atrás da orelhinha. Porque daí vocês colocam um brincão, que nem esse que eu tô. Olha que charme que vai ficar. E vai vindo, ó, até aqui atrás. Tá? E aí vocês vão pegar o grampo e vão colocar. Ai! Gente, eu não gosto de pôr o grampo, que eu às vezes erro e os grampos ficam tudo aparecendo. Porque tem gente de eles ficarem meio que invisível, né? Tura bobagem, que eu não consigo. Ó. Vocês vão colocando o grampo. Até que ele fique firme, tá? Então, deixa eu pôr aqui. Pronto, gente, ó. Tá? É até ficar firme. Como que eu sei que vai ficar firme? Quando esse aqui não ficar muito parecendo que vai cair a qualquer momento, sabe? Aquela sensação de que tá frouxo demais, que vai cair, é quando essa sensação acabar. Tá bom? Vocês viram que ficou um negócio aqui? Então, não se preocupa, não. Agora você vai soltar, amor. Mas não, nós não vamos de cabelo solto. É só soltar pra que você faça a situação aqui direito. Então, tá. Você vai jogar sua cabeça pra frente. E vai amarrar o máximo. Aqui é o mesmo esquema. Se você quiser passar uma escova aqui pra ficar bem mais lisinho, tudo bem. Eu não quero, tá? Você vai fazer um coque mais bonito que você conseguir aí. Ah, e atrás não dá pra amarrar. O meu também não. Ó. Tá vendo? Isso aqui não vai alcançar até aqui. Então, tudo bem. Só vou juntar meu cabelo máximo pra eu conseguir. Ó. Uma vez. Duas vezes. No máximo. Tá? E aí vocês vão soltar esses cachos assim, ó. Deixar eles bem arrumadinhos. O máximo que vocês conseguiram. Ó. Olha que chique, gente. Eu amo. E aí vai tomando forma, tá vendo? Se o ventilador deixar, eu consigo botar uma formazinha nele. Senão vocês vão entender o penteado. Aqui atrás, gente, obviamente, quando você tem cabelo mais curto, você tem que pôr o grampo, né? E aí você pode pedir ajuda de alguém, caso você seja como eu, que os grampos ficam aparecendo. Porque tem uma forma de pôr ele que não fica. Eu vou colocar aqui. Se ficar aparecendo, que provavelmente vá, só ignore, porque é a ideia do penteado, tá? Eu sempre peço pra alguém me ajudar aqui, pra não ficar aparecendo. E pra que eu consiga prender todo o meu cabelo, né? Mas nesse caso, não será possível. Então, eu vou fazer do jeito que eu conseguir aqui. Ó. E aí, agora? E agora? O que a gente faz? Agora, nós vamos dar um jeito nessa parte da frente do cabelo, né? Vocês podem ver que aqui não tem nada definido, nem nada. Eu tô com spray, gente. Ó. Eu vou tacar spray aqui. E spray aqui do lado. Escober até um pouquinho no cabelo, assim. Só pra dar um arzinho, como dizem, de saúde pro cabelo. Ai, caiu no meu olho. Gente, agora é puxar. Eu não preciso puxar muito, porque aqui nessa parte, ó. Tá vendo? Eu já tenho super cabelo, gente. Eu tenho uma... É costeleta que faz... Não sei como fala não. Eu tenho um negócio todinho, gente. Ó. Tem até aqui embaixo pelo cima. Então, eu não preciso ficar puxando muito. É só pentear. Tá vendo? Sabe aqueles baby hair que os povos se matam pra fazer? Eu já tenho natural. Só que eu nem curto muito no dia a dia fazer, sabia? Eu devia aproveitar mais, né? Porque é bonitinho. Ó. E essa parte do meu baby hair é lisa, gente. Não é nem porque eu tô penteando. Gruda no cabelo lisinho. E aí fica diferente. A cachorra tá aqui tossindo. Ó. Aqui desse lado é a mesma coisa. Você só toma cuidado caso você for puxar muito. Caso você for puxar, aliás. Pra não puxar muito e desfazer a parte que tá embaixo da trança. Tá vendo, ó? Então, vocês tomam cuidado. Porque daí vocês vão ter que desfazer... Trança não. O que que eu falei? Torcidinha, né? Vocês vão ter que... Ah, inclusive se vocês quiserem fazer uma trança lateral, fica incrível. Mas é... Vocês vão ter que desfazer pra poder fazer de novo. Então... Ó. Aí vocês vão colocar atrás da orelha aqui. Porque senão vai vir aqui, der aqui, né? E aí pronto. A mulher babada disse... Ó. Então grudou. Se vocês quiserem fazer com gelatina, eu super apoio. Eu não vou usar gelatina nesse caso. Como eu falei, eu quero fazer outros penteados pra vocês. Uma sequência de penteados. E se eu meter a besta de pôr gelatina aqui... Vai atrapalhar nenhum dos outros penteados que eu possa vir a fazer. Porque é a sequência, eu vou gravar hoje mesmo. Tá? Então eu só tô aplicando um sprayzinho que eu vou deixar o meu cabelo mais molhadinho. Aqui eu não gosto daquele efeito assim. Pra testa. Então... Deu uma molhadinha aqui. E vou trazer ele pra lateral, ó. Só pra acompanhar esse daqui, tá vendo? Isso aqui eu tenho desde bebê mesmo. E cresceu. Eu achei que ia parar. Não parou, gente. Não é nem cabelinho que tá crescendo. É tipo... Sempre me acompanhou. Muito engraçado isso. Ó. Se você achar que tem que refazer essa parte aqui porque não tá muito definido. Do jeito que vocês querem. Faça, amor. O cabelo é assim. Joga mais pra cima. Pra cima. Pra cima. Ó. Se o meu ventilador deixar, como eu falei, né? Isso aqui não vai ficar dessa forma. Você dá uma organizada. Mas pra vocês entenderem a real desse penteado. Vou mostrar agora um pouco aí pra vocês. Então é isso, gente. Fizemos um penteado aqui super rapidinho. E que serve bastante em festa. No calor, principalmente. Vocês podem adaptar, como eu falei. Fazer uma trança aqui. Deixar aqui mais esticadinho. Ou ao invés de deixar os cachinhos aqui. Mas é que é lindo mostrar os cachinhos, né? Vocês podem fazer, sabe? Aqueles coques assim. Sem mostrar a parte do cabelo. As pontas do cabelo. Sabe assim? Então vocês podem adaptar super. Mas é um penteado bem clássico, tá? Pra festas e assim. Fica bem elegante. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.